Eu vendo meu coração Tão lindo brilhar seus olhos, não saia nessa janela Tão lindo brilhar seus olhos, não saia nessa janela Não quero teu coração, por um pouco de moeda Só fico me entregando, porque quero estar com ela Só fico me entregando, porque quero estar com ela Eu só preciso deste amiguinho, devagarinho, eu só preciso Estou na sua dia por dia, uma noite de lua cheia E eu só quero amanhecer, só cantando estrelas Estou na sua dia por dia, uma noite de lua cheia Eu só quero amanhecer, só cantando estrelas Só cantando estrelas Só cantando estrelas Eu vendo meu coração Por um pouco de moeda Eu vendo meu coração Por um pouco de moeda Tão lindo brilhar seus olhos, não saia dessa janela Tão lindo brilhar seus olhos, não saia dessa janela Tão lindo brilhar seus olhos, não saia dessa janela Uma noite de lua cheia, uma noite de lua cheia Eu só quero amanhecer, só cantando estrelas Estou na sua dia por dia, uma noite de lua cheia Eu só quero amanhecer, só cantando estrelas Só cantando estrelas Só cantando estrelas Eu só quero amanhecer, só cantando estrelas Tchau 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 Tchau